Eu queria que você falasse um pouquinho do segundo tempo do Atlético. Voltou com três mudanças, conseguiu colocar o Galo pra trás, conseguiu ter chances de fazer o gol. O que você entende, principalmente desse início de primeiro tempo até a expulsão do Alex Santana, o que conseguiu de bom nesses jogadores que entraram em toda a equipe? Já é a segunda oportunidade que nós fizemos essas modificações de colocar o Vitor Boiano e o Pablo no jogo, o último jogo ainda no primeiro tempo e hoje no intervalo. São características diferentes dos jogadores que lá estavam, são jogadores de mais de posse, são jogadores de mais de individualidade, que a gente ganha muito com a bola. E eles também, por terem 45 ou 50 minutos no caso, eles também cooperam muito na questão sem a bola também. Entraram muito bem, fizemos um segundo tempo muito bom também, merecíamos até mais, mas infelizmente, mesmo depois que a gente teve um jogador expulso, nós ainda tivemos mais do que uma oportunidade, então a gente fica triste porque nós não conseguimos os dois tempos ser irregulares, mas mesmo assim no primeiro tempo, em algumas oportunidades, a gente teve algo a acrescentar. passar, mas não foi o suficiente e vale ressaltar que a gente não está jogando contra qualquer equipe, está jogando contra uma das melhores equipes da América do Sul, como nós também somos. Então, procurar agora ver o que nós fizemos de errado, ressaltar o que foi feito de correto e pensar já no próximo jogo, que é o Libertadores. E exatamente nessa questão que eu perguntei para o Thiago também, o que tira de lição um jogo como esse para um jogo tão importante da quinta-feira, lembrando, o Atlético é líder do seu grupo, a Libertadores, mas enfrenta logo o segundo colocado, que é o Libertadores. É, está tudo congestionado assim, sabe, nós temos, o que nós tiramos de lição? Nós tiramos de lição que nós temos que ter uma regularidade nos dois tempos, encaixarmos com a bola e sem a bola também, saber que, como eu repito aqui, o Atlético Mineiro é uma equipe boa, com individualidades muito fortes. Então, se a gente, se nós não conseguirmos encaixarmos sem a bola, a gente automaticamente vai durante o tempo passando, a gente vai perdendo terreno, vai perdendo terreno, porque a gente está distante, porque tem que correr, se desgasta muito para correr atrás. No segundo tempo, nós melhoramos bastante, com dois jogadores mais ofensivos, mas nós melhoramos bastante sem a bola, sabe, então automaticamente nós ficamos mais com a bola e tivemos mais qualidade também. Então, nós temos o que levamos de lição, como no último jogo, como hoje, nós temos que ser equilibrados nesses dois tempos. Boa noite, Paulo Robson. Boa noite, Robson. Queria te perguntar se a formação do segundo tempo, Vitor Bueno, Terence, Pablo e Vitor Roque juntos, se ela te promou que ela pode ser uma formação de início de jogo e por que o Terence foi substituído? O Terence, porque eu quis colocar na frente um jogador com mais velocidade e mais agudo, que é característica um pouco diferente do Terence. E a questão dos quatro jogadores, sim, estão provando, não só para mim, mas estão provando que eles podem jogar juntos, sim, então é uma ideia forte, já pensaram, inclusive no próximo jogo. Bom, as declarações dos jogadores, assim, no sentido do primeiro tempo ruim, foram fortes, assim, cobrando uma postura diferente, não só de todos, né, não falando especificamente de você, mas deles mesmos, dos jogadores e também das escolhas de escalação. Por que que no Maracanã e hoje o Atlético jogou tão mal o primeiro tempo? É, vale a pena, e eu ressalto aqui, Robson, que o responsável sou eu, poderia ser diferente da escalação. Por que? Porque tanto no Fluminense como aqui, o primeiro tempo não foi bom, aquilo que é um processo, né, o que que eu acredito. Apesar de alguns ou muitos acharem que pode ser o contrário, mas isso foi até tema de conversa que nós tivemos com os jogadores hoje, durante essa semana aí. Nós temos é que ser fortes na marcação. Aí eu te pergunto, como que contra o Atlético Mineiro na Arena nós fomos fortes nos dois tempos? Tu consegue perceber e imaginar e lembrar o jogo? É isso que eu falo, assim, não é questão de ser defensivo ou não, não é questão de ter jogadores que tem mais, sem a bola, tem mais possibilidade de marcar ou não. A questão é que nós temos que ter essa regularidade. como no Fluminense nós não fizemos, hoje nós não fizemos. Hoje foi até bem melhor do que foi no primeiro tempo contra o Fluminense, concorda? Tá. Mas contra o Atlético Mineiro, relembrando nos últimos jogos, contra o Atlético Mineiro nós fomos muito bem nos dois tempos e principalmente no primeiro tempo. E aí entra aquela situação que eu acabei de falar, que nós temos sim, é que não esperar que o adversário nos agrida com a bola. Nós temos que agredir, sem a bola, nós temos que agredir, no bom sentido, o adversário. Pra quê? Pra nós termos essa bola e aí sim a gente colocar os comportamentos dentro da ideia do jogo. Se tu lembrar o primeiro tempo, logo no início, nós tivemos essa imposição sem a bola. E o que aconteceu? Nós trabalhamos a bola, porque foi um dos trabalhos que nós fizemos e foi o que conversamos, que nós tínhamos sim que ter a posse, saber o momento certo de ter a posse, saber o momento certo de verticalizar, mesmo aqui dentro, mesmo aqui dentro, contra o Atlético Mineiro. E no início nós tivemos, só que depois a gente foi perdendo, foi perdendo e ali chegou num momento que ficou bastante difícil. Oi Paulo, boa noite. Monique Lela, da Rede CNP. Boa noite, Monique. Na saída do gramado, até o Vitor Buena falou pra gente que faltou um pouco de encaixe da marcação no primeiro tempo. O Bento também teve um pouco essa análise. Você entende que realmente foi isso? E se realmente foi isso, o que que levou o Atlético a essa questão no dia de hoje? Sim, foi isso. É o que eu estou falando aqui. E aí eu fiz as comparações desses dois jogos que o Robson deu como exemplo, que o nosso primeiro tempo não foram bons, em comparação ao Atlético Mineiro pela Libertadores em casa. Então, se a gente ir, como falei. Então, lógico, houve dificuldade no encaixe. Aí cabe a eu, como treinador, e aí vocês também, como são comentadores, saber o porquê. Mas eu tenho que saber o porquê que não houve esse encaixe que os jogadores falaram. É uma questão de concentração, uma questão técnica, tática, entendeu? São dois jogos seguidos. Porém, eu sei que eles podem, porque eles fizeram já nesse ano. E eu estou dando o exemplo desses três jogos contra o Atlético Mineiro específico em casa. E fizeram muito bem. Então, se eles fizeram no jogo, eles podem fazer. Aí há uma série de questões que cabe a eu, como treinador, descobrir e ser cirúrgico nesse aspecto. Hoje você acabou mexendo um pouco no seu meio campo, né? A escolha do Alex Santana e também sem o Fernandinho, a opção pelo Hugo Moura. E muitas vezes o torcedor questiona, tem que rodar o time de domingo? Não necessariamente que foi rodagem, né? Porque foram poucas peças, Paulo. Mas assim, se você pudesse explicar para o torcedor a importância nesse momento da rodagem do elenco. Já pensando quinta-feira numa Libertadores, tem jogo daí no próximo final de semana também, se não me engano, contra o Flamengo, lá no Brasileiro. Enfim, tem que ser feito isso nesse momento, ao invés de ter lá aquele do 1 ao 11, que todo mundo sabe, repete três, quatro, cinco vezes seguidas. É, Monique, isso é muito de jogo a jogo, sabe? O que eu posso falar para o torcedor? Hoje nós mantivemos uma base de equipe que jogou, que foi o nosso melhor jogo do ano contra o Atlético Mineiro em casa com a nossa vitória. entrou o Hugo, por causa do... pelo Fernandinho. Mantive o Roma, entrou o Alex Santana no lugar do Cristian. Então, dentro desse... as minhas modificações, esse rodízio aconteceu em duas posições. O Thiago Heleno retornou, né? Dentro disso aí, o Thiago Heleno retornou. Agora, a gente tem que trabalhar, e eu, como treinador, eu tenho uma equipe que o Atlético Mineiro... uma equipe de trabalho que o Atlético Mineiro... que o Atlético Paranaense me disponibiliza, que são fisiologistas, são preparadores físicos, departamentos, são médicos. Então, dentro disso, eu tenho que me preocupar também se no próximo jogo, não na Libertadores, no outro jogo, eu vou fazer algum rodízio, é porque é baseado em números. Isso é científico. Não é, ah, jogou uma moeda pra cima, caiu, eu vou fazer isso aqui. Não. Dentro de todo um estudo, de todo um processo que é realizado pela área de performance do Atlético Paranaense, eu tenho que me preocupar com isso, e eu dou muito valor pra isso. Então, dentro de cada jogo, se eu tiver que fazer o rodízio, eu vou ter que fazer, porque eu corro o risco de perder um jogador que vale milhões e perder um jogador por três, dois, três meses. Então, e como eu sempre falei, independente de características, nós temos um time equilibrado. Nós não perdemos hoje, não perdemos pro Fluminense, e vale ressaltar, são dois jogos dificílimos fora de casa. Dificílimos fora de casa. Que não só nós, mas qualquer outra equipe do nosso nível grande, também correria o risco de perder pra Atlético Mineiro, fora de casa e Fluminense. Então, assim, se eu, juntamente com a área de performance do clube, a gente trabalha em conjunto, e a gente vê que esse jogador corre risco de alguma lesão grave, ou está desgastado fisicamente, eu não vou bater contra a parede, contra a muda e fraca. Então, eu faço isso aí. Eu faço isso aí.